Só os deputados podem endurecer as leis contra o crime, por isso, vote nos deputados da nossa coligação. Criei o Fies e o Bolsa Escola. Fui responsável pelo Bom Prato, mais educação e cultura. Conto com o seu voto, Floriano Pesaro, 4544. Em defesa da Baixada Santista de São Paulo e do Brasil, deputado federal Papa 4522, com Alckmin e Dória. Sou Carol Gomes, deputada federal 4595. É por Rio Claro e região que eu vou lutar, com Dória governador e Alckmin presidente. Obrigado.